Gift cards pra você comprar aqueles diamantes e ficar gemadão, tem aqui, reibuscoins.com.br Então ó, já deixa o likezão, compartilha, se inscreve no canal aí, meu parceiro, e é nóis, hein doidão, eita! Pô, mas eu sou ruim. O que vai jogar até ativo, hein? Ah, eu não coloquei o Roguel. Teteu direito, teteu direito. Boa. É isso que não pode acontecer, hein? Porra, tô se brabo indo, viado! Teteu também. Boa. E aí, tio, brilhado. E abriu o R7, caralho. Bora, bicho, bora, né? Ah, eu dei pro cara dar, viado. Inadmissível, viado. Ai, caralho! Ai, caralho! Que isso? Tem um meio, um meio, um meio baixo. Caralho, acho que ela lançou até a mesma roupinha, né, viado? Agora que eu me liguei. Tá aí, trouxadão, os homens. Eu dei pro cara que tá diferente. Ó. Tem esquerda, tem esquerda. Já viu, Krog. Tem um esquerda aqui jogando comigo. É, eu repelho aqui. Perdi o colete. Tem dois meio, dois meio, dois meio. Caralho perdi o colete, viado. Muito peito, muito peito, muito peito no marcado. Vai, que eu jogo à esquerda. Tá jogando à esquerda. Vai que tá louco, é de tudo. Cintura pra você, cara. Cintura pra você, cara. Cintura pra você, cara. Ah, foi mais Gizzi, apulente. Eu dei mais na plataforma. Boa, mais ou mais no tio. Vamos jogar mais aqui, Gost. Dois. Boa, boa, eu dei mais. Boa, boa, eu dei mais. Boa, eu vou salvar, Gost. Ô, caralho. E buguei toda aqui, Gost. Puta que pariu, viado. Puta que pariu, viado. Relaxa, vamos resolver essa pra nós. Não sou negra ainda, vou ser a plataforma. Caralho, essa forma X aqui. Arrancando tudo, viado. Double kill. Tá rilando, rilando. Rilando agora. Quantos aí? Um só. Um só. O outro tá na base. Em cima da base, o outro. Mec, calma. Ele mesmo, Cincy. Play da brilha. Tá de cara abrindo o Cincy ainda. Toma aí pra ele. O cara daí tá onde? Falei com o baque. Falei com o baque, tô sério. O daqui tá fudido, velho. Falei aqui, daqui. Falei com o da base, o Cincy. Aí, pro teu lado. Opa. Tem que fazer mais dano nele na granada que no Cincy, viado. Isso que não pode acontecer. Cadê o rei? Bora, bora, bora. Tui suiz, cara. Tui dois. Tui dois. Base, 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 base. Vai, vai, vai. 3-3. Oxi. Porra, esse... Ai, esse é o meu... O meu do telhado, viado. Que é uma... Eu não pedi esse cara, gato. Ele mesmo. Iiiiiiiiiiii. Oxi, vale tudo, é? Fudeu. Caralho, cara. É possível. Mostra, mas eu peço e cota aquele... O bagulho da garagem. Só que esquerda? Esquerda da casa. Dá pra pegar o Krauk aqui, ô... Marquei, marquei. Jogou esquerda 1. Deu bem aqui. Hadug, dois. Dekar pros dois, viado. Isso aí, isso aí, isso aí. 4-3-1. Esquerda do Tour, esquerda do Tour. Esquerda do Tour. Boa. O cara mirou em mim, viado. Por isso que não pode. Consegue jogar, Tour? Vou ver. Vou perder nunca aqui, relaxa. Vai perder nunca aqui, p... Ah. Logo no gogó, caralho. Vai cantar, hein? Se passando aberto... Nossa, que certo. Estou recoletivo, estou recoletivo na base lá, marcado. Vamos dominar bem? Vamos dominar bem? Tem parado na base lá na fila azul. Vem comigo, tio. Vem comigo, tio. Poxa, estou super... Mais um, mais um aqui. Vem, vem. Boa, 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 boa. Opa! Ai! Tô bem na esquerda, tá bem na esquerda. Tô bem na esquerda, tá bem na esquerda. Boa! Avançou o meio aí. Vou fazer... Raduque, 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 Raduque. Caralho, Raduque. Tá aqui o Raduque. Ai, eu vou te peguei. Deveu um. Deveu um. Deveu dois. Deveu três. Boa! Caralho! Deixa eu ver se foi mesmo. Um, dois. um tiro um tiro um tiro um tira um tiro 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 o que pode tá travando todo o meu tava era do arroba eu vou voltar vou voltar para estar aí coletante o corpo Pula, pula, botando, pula, botando. Era pra nós ter jogado pro outro lado mesmo, viado. Tô, dois no G2. Era pra nós ter jogado pro outro lado mesmo, viado. Vou jogar no meio aqui. Tá numa travadinha, meu emulador. Dois esquerda. Três, 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 três esquerda. Tá abrindo aqui, cuidado. Agora que eu matei o dois, tio. Subiram nos bagulhos, caralho. Deitei um, deitei um, deitei um. Radu que é meu, radu que é meu, tio. Tio, ó, goste. Faz outro, goste, tem? Não dá, vou tentar salvar o tio. Deitei um, deitei um e vai pôr outro, viado. Tem três aqui, viado. Três aqui, três aqui, três aqui. Não adianta salvar não, goste. Deitei, dei todo aqui. Dois aqui, dois aqui, dois aqui. Poxa, voltei um. Tá mech, tá mech, tá mech. O cara tá com os quadros, o cara é fino. O cara virou pra me matar, se fodeu. Que isso, cara. Será que vai fazer granada no meio aqui já, velho? Já acerto. Passou um. Olha, não deu outra. Passou um. Passou um. Tomei da onde, viado? Diz que não pode, velho. Vai roxar em mim, velho. Já lançou, dois no back. Três. Três no back. Caralho. Vai que eu faço loucura. Tomei. Um. O meu jogo não voltou a mesma coisa. Rafael tá igual a minha mãe, velho. Me ligando toda hora pra tomar remédio, já. Os caras vão querer jogar na bomba do Kroki aí, pô. Tê capa no um de noventa. Tê capa no outro de noventa. Tomei. O cara tá ali na esquerda. Tô jogando esquerda. Três. 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 Três na moko. Três na moko, Ghost. Três na moko. Três na moko. Três na moko, Ghost. Três na moko. Ajuda o Ghost pra cá, velho. Caralho, o Kroki me deixou com dois de vida, velho. Três mirando no Ghost, tur. Jogo em meio de novo, velho. Doze em meio, doze em meio. Vou pegar o segundo marcado aqui. Obat. Vou tacar Skyler, tur. Tacar Skyler. Costa, tur. Costa. Tá sejando, sejando, sejando. Bora, Timão. Passou o Kroki aqui, tio. Matou ele, tio. Matou ele, tio. Check, ele tá. Esse é o problema. Cerca comigo. Tá cerca já? Tem cerca esquerda. Eu vi, eu vi. Tem cerca esquerda. Cerca esquerda passou pro meio, mano. Cadê o Kroki? Deve tá pra direita escondida. Tem nessa casa aí, ó, tio. Não, ele tava aqui, pô. Ele tinha passado pra cá. Vou pegar aí, calma. Ele tá aí. Ele tá aí na casa marcada. Na casa marcada, roxa? É. Mano cu, viado. Sabe de mim já tá de Evelyn, os cara. Se pá, tá. Achei, achei o Kroki. Marquei, marquei, marquei. Sabia. Tem mais menos 120 no meio. Calma, Bat. Eu tô de lado na cara esquerda. Tá com o HN no meu pé, meu. Já não saiu, viado. De esquerda finalizei, dance. Troca no meu pé aqui, Bat. Vai tomar de lado. Tá com o HN no meu pé, nada a ver. Tô lá, pouco atrás desse chanel. Caralho, velho. Tô do chupo. Acho que vai ficar um direitão, né, velho? Igual um doente. Tô lá já. Vou fazer o primeiro escala. Fiz escala. Granada que tu batia, gastou, mas... Tem outra. Eu vi a granada. Jogou meio... Dois na boca da direita. Um miado. Entrou casa. Vamos nele, vamos na casa, vamos na casa aqui. Bora, vou ver contra atrás da casa. Bora pegar nele, Bat. Fui, foda-se. Eu dei um. Boa, dois pra direita aqui. Kroki aqui dentro também. Kroki aqui dentro também. Estoura aqui, pega o Kroki, viado. Estoura e pega o Kroki. Mata ele logo, mata ele logo. Mata ele logo. Tá redondo, tá redondo. E com escala do central 1. Vai te redondo da casa, vai te redondo da casa 1. Tô abrindo uma boa, tô redondo, parei pra redondo. Bora, eu fazia a boa. DT1, 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 porra. DT1, 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 DT1. Mais um, mais um, mais um, mais um. Dois peitos, dois peitos nele. Pula botando. Boa, caralho. Vambora, porra. Caralho, Bars. Dei um lá, DT1 lá na esquerda. Bora, 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 bora. DT2, DT2. Joga no marcado, joga no marcado, joga no marcado. Joga no marcado pelo meio aqui mesmo. Eu não contei ele que salva com ele. Radu queisada. Eita, porra. Salvou, 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 salvou. Salvou, salvou, salvou. Salvou um lá, hein. Salvou um. Um tiro aqui. Um tiro, um tiro, um tiro. Um tiro da direita. Um tiro da direita. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Quarta tua, quarta tua em cima, Gois. Caralho. Dei peitada. Aqui, velho. Puta. Viado. Era pra ter relado, viado, ao invés de sair igual pro C. Caralho. Só te movei todos dois, mano. Derrer um não, troco. Hum. Esse que não pode, né? Salvou os quatro. Pera, mas passa a falar sem granada, viado. Opa. Vou jogar preso, não. Não, vou jogar preso, caralho. Eu tô parado aqui pra ver se eu vou abrir. Ninguém abriu, não, viado. Deve ter que jogar todo mundo direito, ó. Ô, CR, fofinho. Mano, esse cara vai jogar na granada do Krauk, viado. Certeza, certeza, certeza. Vai, tchau. Aqui, tem uma ponta arma aqui, eu vou puxar ele. Que direita tem aí? Vários direita, vários, vários. Vários, vários direita. Parei de parecer contigo hoje, tem errado, né? Tô ligado, tô ligado. Tá querendo ouvir, tu? Tô ameaçando, tá ameaçando. Quando eu vier, eu vou tacar os caras na cara deles, viado. E eu vou lá voltando aqui. Ainda. Vou abrir. Ó, tá voltando pra aí, tchau. Meu Deus. Tão girando? Eu escutei. Dei um container azul. Tô na esquerda. Parei de escutar aqui também, da direita. Deve estar... Tá no container da esquerda aqui? Não, 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 não. Tá no container da esquerda, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Segura a granada. É na porta, é na porta. É na porta que vocês vêm, viado. Cuidado, esse cair debacle. Deu bem. Boa, finança, tio. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, porra. Segura a granada aqui, tá segurando a granada aqui. Cuidado, tur. Tô bem aqui. Tá que errado o que nem ele? Não morri, não morri, relaxa. Só joga de porra agora, viado. Tem mais uma granada aí, tem mais uma granada aí. Calma. Tem uma chamada. Direita, direita, direita. Ruxou em mim. Volta direita, volta direita, volta direita, pega direita, pega direita. Decapa da L90. Bora, bora. Tá dentro ou tá fora? Tá dentro ou tá fora? Tá fora, fora. É dentro, tio. É dentro, tio. Boa, só tem mais um. Mais um, mais um, mais um. Dei, 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 dei. Pega porra. Um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Três de cinquenta. Tá de uma bala. É a nossa, caralho. Boa porra. Ai, não cinta. Opa. Cisco do Canto é até falando assim, não, não, não. Tudo pelo entretenimento, tropa. Hoje esse time aqui só tá o entretenimento. Vocês não tá entendendo. Pariu, ele me deu uma desgraça. Qual foi, Tuzinho? Qual foi, Tuzinho?